É isso né tropinha, mais um setzinho pra vocês, setzinho light, chama suas amigas, o que eu sou para ela começar o zuê, mas dá pra mamãe também lançar, valeu? Vai começar naquele pique, hein? Vem, 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 se concentra bem, vai! Vem, 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 Chama a tua amiga mais safada agora, vai! Puxa a sua, nega de lá Te concentro no cê tá tão Só sequência de vapu É vapu, vapu, vapu É vapu, vapu Na deca deca, hoje tu sai do site Tancando das pernas Te vê, te vê, vapu, vapu Na deca deca, hoje tu sai do site Tancando das pernas A mulher agora para na posição Fala pra tua avó agora Vó, esse é o set light do DJ Lobin Vem jogar comigo, vai! Travou fudeu ai Taca, 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 taca Falta, vai conversar vei Joga assim mulher, joga, joga, joga Quem é o terror do YouTube, fala Makinin do YouTube, fala Quem é o terror dos vídeos, é o Makinin do YouTube, porra Bem Yeshua Letha Veja a parte aí Olha só como ta Epurre,morre,curre,curre,curre Vai empurrar nele Vai empurrar nele Alô Shen Chama a Zambiga agora, vai Chama o Ed Alô, Duda Bumbum no chão, bumbum no chão 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 Ai, eu só tenho 15 Bota nela, bota nela, bota nela Bota tudo, bota tudo, bota tudo Bica de quatro, bota tudo Bota tudo, bota tudo, bota tudo Vai Fernandinho Bota, 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 bota Bota, 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 bota Quebra a dente, hein Bota, 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 bota Bota, 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 bota Eu vou te falar, eu vou te falar Eu vou tacar, eu vou ralar Eu vou ligar pra você Se tu glamar, eu sinto muito Tu vai se fudir Só as mal, bota, só as mal, bota A inimiga não para de olhar Joga o cabelo pra poder afrontar Ela joga o cabelo pro lado e pro outro Desce rebola no gostinho Ela desce, desce, ela desce Ela desce, vai Ela desce, ela desce É light Ela desce, desce, desce Ela desce, desce, desce Ela desce, desce, desce Ela desce, desce, desce Voz XG não vai mais chamar a máquina do YouTube Voz XG vai chamar o bravo O bravo do YouTube Desce, bebê, desce Fala pra mim quem que te pega firme vai Vai, Poli Vai, Poli Ai, Poli Ai, Poli Tá machucado Chama o Lubin Vai, Poli Vai, Poli Chama o dente Chama Chama o Betinho Vai E que vem Chama de bala Chama de bala Vai, Poli 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 Ai, Poli Ai, Poli Ai, Poli Ai, Poli Atenção meninas Posição de ataque Vai Não peitem Apenas aprecie com moderação Esse é o canal do Makini do YouTube Cuidado pra não ficar viciado Vai, Poli 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 Olha só, o Cadinho já falou pra você, tá? Vai te arrastar pro beco, o Viricim também vai te arrastar pro beco, hein? Vai, Fernandinho! Bebeco tá tudo escuro, os vizinhos não entendem nada Bebeco tá tudo escuro, os vizinhos não entendem nada Tói só escutar o gemido, o barulho tá colocada Tói só escutar o gemido, o barulho tá colocada Ei, querida É o beat, tá com série Gold Tô colocada, tô colocada Tô colocada, tô colocada Tô colocada, tô louca, 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 tu louca, tô 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 lou Eu tô no baile de lança na mão Terras amiga me deu condição Pitbull bolado, comedor de piriguete Nós profissionais na arte do sexo Para atrás dela agora e vai! Amigo, o maquinho do Youtube é gostoso E ele vai tá quebrando tudo no baile hoje Como de costume, né? Quase light, né? Esquece! Tu joga pra trás Tu costa, encosta DJ do baile Encosta na gordinha Encosta na marinha Então toma! Encosta, encosta Encosta, encosta Encosta Nas menina que tá dançando de costa Tu joga pra trás Tu costa, encosta Tu costa, encosta Direito do baile Encosta nela Encosta nela A tropa dos bichos vai te sarrar, hein? Olha só, Bira Vou te contar uma história, escuta Pra você, menina Que fala que vai pra casa da amiga O baile é uma diabla Esse é o maquinho do Youtube O aestro do momento Vai, isso Até aí embaixo Vai Vai, isso Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E já que era cita, ainda era surda E já que era cita, ainda era surda E já que era cita, ainda era surda